dinheiro nesse final de ano. E é muito dinheiro, viu? Porque a Mega Sena está acumuladíssima. Eric Mota, direto da nossa redação, ele tá lá, mas também tá aqui no nosso telão. Vai trazer as informações. Quanto é o prêmio desse próximo, né, sorteio da Mega Sena, Eric? Boa tarde pra você. Boa tarde, Manu, Evandra, a todos que nos acompanham. É só um trocadinho, viu? Daria até por quitar minhas dívidas. Apenas 90 milhões de reais, Manu. Olha só essa bolada. Foi acumulado. Ontem teve um sorteio, tiveram alguns vencedores, sim, mas nenhum levou o prêmio máximo. Com isso, acumulou e chega agora a 90 milhões de reais. 76 apostadores garantiram o prêmio por acertar 5 números e levaram um pouco mais de 52 mil reais pra cada um. Além disso, teve um pouco mais de 6 mil apostadores que fizeram 4 acertos e levaram 936 reais pra casa. Olha, se você quiser concorrer, dá tempo ainda de jogar, porque o próximo sorteio já acontece nesse sábado. O portal rique.com.br trouxe, além dos números desses agora que passou e que ninguém acertou a bolada máxima, tem trazido diariamente, viu? Os sorteios das loterias caixa. Então, você quer apostar? Acessa sempre o portal rique.com.br pra ver. Quem sabe você não ganha aí uma grana extra nesse fim de ano, viu? Volto pro estúdio. Sempre cai bem, ainda mais nessa época do ano. Eric Motto, já faz aquele nosso bolão aqui do Rique Notícias Live, viu? Obrigada. Até daqui a pouco, gente. E a gente vai fazer uma rápida parada agora. Na sequência, vamos trazer todas as informações da guerra em Israel. Tem também Halloween e maquiagem ao vivo aqui no estúdio e muito mais, né, Manu? É isso. Fique com a gente. Já, já nós voltamos. Tchau.